Se a vida inteira Você esperou um grande amor E de triste até chorou Sem esperanças de encontrar alguém Fiquei sabendo Que eu também andei sozinha E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Se na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza E em cada dia Sem ter amor E em cada dia E em cada dia Buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive E nunca mais Eu vou ficar Também tão só Um, dois, três Olhei até ficar cansado De ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado As flores que estão no canteiro Os punhos e os pulsos cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores Há flores Cobrindo o telhado Embaixo do meu travesseiro Há flores Por todos os lados Há flores Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O sono tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico As flores de plástico Não morrem Olhei até ficar cansado De ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado As flores que estão no canteiro Os punhos e os pulsos cortados E o resto do meu corpo inteiro Há flores Cobrindo o telhado Embaixo do meu travesseiro Há flores Por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O sono tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico Não morrem Flores, flores As flores de plástico Não morrem Flores, flores de plástico Oh, yeah 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 Oh... Es despedia 죠 Obrigado.